No início, ele era conhecido como Power Man, e sua primeira aparição foi em Luke Cage, Hero 4 High, número 1, publicada em junho de 1972. Ele é uma criação de Roy Thomas, Artyn Goldwyn e John Romita, e foi o primeiro herói negro a ter título próprio, e isso durante o ágio do Black Poitration, que é um gênero cinematográfico da época, que tinha negros como ênfase. Jovem Hero, se você não conhece a verdadeira origem do Luke Cage, então continue comigo porque nesse vídeo eu vou te contar tudo, mas tudo mesmo, a sua verdadeira história é baseada nos quadrinhos, então vamos para o vídeo. O nome real de Luke Cage é Carl Lucas, e ele nasceu e cresceu no Harlem. Foi ali que ele conheceu uma gangue de criminosos e também Will Stryker, conhecido como Cascavel. Ambos eram membros dessa gangue, e praticavam seus pequenos crimes, e viviam em guerra contra a gangue rival chamada Diablos. O sonho de Carl era se tornar o maior mafioso de Nova York, porém, suas ações criminosas estavam prejudicando muito a sua família, e isso fez com que ele mudasse seu rumo, começando a arrumar um emprego. Porém, seu amigo Stryker conseguiu subir na hierarquia criminosa, só que algumas ações de Stryker fizeram com que ele fosse perseguido e espancado pela máfia controlada por um criminoso chamado Magia. Stryker só não morreu graças a Lucas, o trabalho de Stryker fazia com que ele ficasse violento a cada dia, e isso fez com que sua namorada River Corners terminasse o namoro, e para piorar, a garota foi até Lucas procurar consolo. Stryker ficou muito a raiva disso, e começou a pensar que Lucas fosse o culpado pelo término do namoro. Para se vingar, Stryker implantou heroína no apartamento de Lucas, e chamou a polícia, que resultou na prisão do nosso personagem. Preso, Lucas quase não tinha contato com a sua família, especialmente porque seu irmão Jamie Jr. pegava as cartas que Lucas mandava para seu pai e desaparecia com elas, fazendo com que pai e filho pensasse que ambos estavam mortos. Porém, um dia, a direção da prisão mudou, e um cientista passou a tomar conta do lugar, e isso fez com que o caminho dos dois se cruzassem. O cientista ficou impressionado com o porte físico de Lucas, e viu nele a possibilidade de colocar um projeto científico em prática, financiado pelas indústrias Stark. Lucas aceita entrar para o projeto, então o Dr. Noel Burstein injeta bactérias nele, e depois o colocou em um produto químico que gerava muita dor. Nisso, ele acaba arrebentando a máquina em que estava. Ao sair da máquina, Lucas ataca o policial Heckman, e isso aconteceu porque o policial prendeu Carl dentro da máquina, no intuito de causar muita dor a ele. O ataque faz com que o policial fique muito ferido, mas ele percebe sua grande força e também que sua pele ficou impenetrável, e resolve fugir dali. A polícia dá a Lucas como morto, mas ele tenta seguir sua vida como uma pessoa normal, e abre um escritório na Times Square, e ali ele faz amizade com a D.W. Griffith, um estudante de cinema. O cabeça do projeto, que fez de Lucas um super-humano, descobre sua localização, e monta um escritório médico próximo do escritório de Lucas, e ali ele tem a assistência da doutora Claire Temple, que conquista o coração do rapaz, e eles começam um relacionamento. Carl Lucas, para combater o crime e ajudar as pessoas, passa a se chamar Luke Cage, e seu combate ao crime o leva a ter vários conflitos com seu ex-amigo Stryker, que se tornou um agente do homem que o mandou matar o Stryker no passado. Os conflitos contra Luke levaram o Stryker que havia adotado com o dinome de Diamond Black à morte. Posteriormente, Luke enfrenta diversos inimigos, como Guidel Mace, Quemestro e vários outros vilões. Até mesmo o JJ Jameson contratou os serviços de Luke para que ele capturasse o Homem-Aranha. Porém, Luke gostou do Cabeça de Teia, e acabou entrando na lista de odiados de JJ. Cage é um dos super-humanos que se parecem muito com uma pessoa normal, e isso faz com que ele se encaixe relativamente bem entre as pessoas. Ele acabou entrando para o Quarteto Fantástico de uma forma muito inusitada. Um dia, Luke foi cobrar 200 dólares do Dr. Destino, e isso fez com que ele conhecesse a família da Marvel, e eles ficaram amigos. Posteriormente, o Coisa, que é um dos heróis do Quarteto, perde seus poderes por algum tempo, e Cage o substitui como membro do Quarteto. Luke fez parte de alguns grupos, e fez amizade com vários heróis. Entre essas amizades se destaca o Punho de Ferro, e junto com o Jessica Jones e Demolidor, formaram os Defensores. Porém, algo do passado precisava ser resolvido, e Luke buscava provar sua liberdade. Então, quando ele conseguiu provar isso, passou a resolver outros assuntos, e junto de Misty Nine e Punho de Ferro, formaram os heróis de aluguel. Cage passou por muita provação na sua vida. Ele se tornou novamente um fugitivo, saiu de Nova York, mas voltou depois de algum tempo. E entre combates a malfeitores aqui e ali, ele tem uma noite de romance com Jessica Jones, que depois de algum tempo descobre que está grávida. E isso fez com que o casal se unisse ainda mais, e fossem morar juntos para posteriormente se casarem. Luke e Jessica são até hoje um dos casais mais estáveis da Marvel, e é um exemplo de que heróis podem ter um relacionamento e viverem felizes como todos os humanos. Luke Cage é um personagem de grande importância na Marvel. Seus poderes consistem em superforça, velocidade, vigor aprimorados, sua pele é impenetrável e ele tem um fator de cura acelerado. Fora isso, Luke Cage é um excelente lutador por parkour. É um exímio atleta e ele é formado em direito, além de falar várias línguas. Fora dos quadrinhos, Cage já apareceu em jogos como Marvel Ultimate Alliance, animação e uma live action em uma série na Netflix. Agora eu quero saber de você, jovem hero. Você já assistiu a série? Me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dela, mas quero que seja sincero em sua opinião. E obrigado de coração mesmo a todos que seguem e acompanham o canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque sem vocês nada disso aqui faz sentido. E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar os novos conteúdos. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui.